Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, aquele aviso, tá ligado, né? Ó, o Control Shot está de volta. Esse aqui é o melhor acessório para o seu controle. Ele vai aqui embaixo do analógico. Ele vai deixar o seu analógico mais duro. Só que você não perde o movimento. Ele ainda vai até o final, ó. Como ele fica mais duro, fica muito mais fácil de controlar. Então, você vai ter uma mira muito melhor. E você consegue aumentar um pouco sua sensibilidade. O que vai te dar uma movimentação muito melhor. Então, cara, isso aqui é absurdo. Eu recomendo demais isso aqui. Eu só jogo com ele. Faz muita diferença para mim. Segue a Cal, que o negócio é bom mesmo, beleza? Link aí na descrição. Link no comentário. E é nóis. Bora para o vídeo. Pois é, pois é. Lançaram a Season 2 do Cold War e do Warzone, né? Também. E aí, eles fizeram uma cagada aqui que eu vou contar para vocês. E eu vou contar como que a gente vai counterar essa cagada. Mas no final vai dar tudo certo. Vocês vão entender por quê. Mas então, entrando aqui na Season 2. A gente vai ter o passe de batalha. Que, sinceramente, está uma bosta. O passe está muito cagado. As únicas coisas legais são essas paradas aqui do final. Essa skin, inclusive, é reativa. Quando você mata, ela muda de cor. Mas tá. Tem as duas armas novas, inclusive, né? Eu não liberei a Sub, mas tô quase liberando. E a Assault, eu já tô upando ela. Já tá quase upada. Gente, pelo que eu vi, essas armas, elas não são meta. Depois vocês assistam o vídeo do True Game Data. Que é o cara que faz os testes mais brabo aqui do Warzone. Ele falou que as armas não são meta. Eu, particularmente, tô gostando da Assault. Eu não sei uma classe boa pra ela ainda. Mas a Sub, eu vi que ela tá com um feeling meio gostosinha assim. Eu não sei se ela vai substituir a Mack. Eu acho que não, mas é bom ter uma arminha nova pra gente dar uma brincada, né? E aí, o que acontece? Falando sobre o assunto do vídeo agora. Eles, basicamente, destruíram as armas do Cold War. Incluindo as Snipers. A Tundra e a Peliton. Elas já não eram muito boas, né? As duas já eram, assim, meio bostinha. Aí, ficou um milhão de vezes pior. Por quê? Aqui nas Snipers, a gente usava, normalmente, esse Supressor Enrolado. Esse Supressor Enrolado, ele aumentava bastante a velocidade dos projéteis. E dava a supressão de som. E ele meio que não tinha muito contra. E agora, o que acontece? Ele tá diminuindo a velocidade dos projéteis. E ele tá diminuindo a velocidade de apontar a mira. Quando você põe esse Supressor na Sniper, a sua Sniper vira uma Barret. Ela demora, tipo, uns 10 segundos pra puxar a mira. Ela fica muito, muito lerda. Então, isso aqui estragou completamente as Snipers do Cold War. E estragou também as armas padrão do Cold War. Porque o silenciador também ficou muito ruim. Esse Supressor de ação aqui, ó. A notícia boa é o seguinte. A Raven tuitou que eles vão arrumar no próximo hotfix. No próximo updatezinho que tiver. A gente não sabe quando é isso. Pode ser amanhã. Pode ser daqui duas semanas. Então, tipo assim... O ideal seria eles arrumarem logo, né? Eu acho que eles não vão demorar muito, não. Mas pode ser que passe uns dias aí até eles arrumarem. Então, eu vou passar uma classe boa pra vocês testarem das Snipers do Cold War. Que, no caso, eu fiquei amanhã inteirinho testando. E eu gostei dessas duas classes. Depois a gente vê como é que vai ficar depois que eles arrumarem o silenciador. Mas é basicamente o seguinte. Eu botei esse silenciadorzinho aqui só pra ter a Supressão de Som mesmo. Ele tira um pouco da velocidade dos projéteis. Mas você vai manter a Supressão e ele não tem nenhum contra aqui, saca? Fora isso. No cano, vocês vão pôr esse aqui. Ele é o que dá a maior velocidade de projéteis. É o melhor cano atualmente. Aí, aqui entra o pulo do gato. A mira, vocês não vão usar a mira padrão. A mira padrão, ela tá muito lerda. A melhor mira pra mim tá sendo essa 3x. E o que acontece? Essa mira 3x, ela tem o mesmo zoom da mira Dakar. Sabe a mira de Sniper Dakar? É o mesmo zoom. Então, ela é muito tranquila de usar. Ela fala que é 3x, mas é como se fosse um zoom 6x. Então, recomendo demais vocês usarem essa mira. E ela fica bem rápida com essa mira. Dá pra fazer com o X-Cope. Fica uma Sniper muito legalzinha de usar. E aí, eles arrumaram os attachments, né? Que antes os attachments estavam tudo bugados. Agora, ele realmente faz o que tá escrito ali, certo? Então, aqui nas coronhas, a melhor coronha tá sendo essa daqui. Ela dá uma mobilidade insana pra Sniper. E eu recomendo demais vocês usarem ela, beleza? Por último, eu gostei de colocar a tira serpente aqui. Porque ela diminui bastante o tempo de apontar a mira. Ela deixa a mira mais rápida, né? No caso, as tiras elásticas aéreas, que é o que eu imaginei que seria o melhor. Porque no Cold War, elas são bem melhor. Não é o caso no Warzone. Elas têm muito contra. Elas deixam a Sniper muito lerda. Tipo, muito, muito lerda mesmo. Então, não recomendo vocês usarem isso aqui. Usa tiras de serpente, que vai ficar bom. E aí, no caso, essa build aqui tá muito boa. Muito, muito boa. Dá pra dar Quick Scope. Dá pra matar de longe. O drop da bala é quase zero. Ela vai muito tranquila. E aí, quando eles arrumarem o silenciador aqui no próximo hotfix. Talvez a gente troque esse silenciador por esse. Porque ele dá mais estabilidade de mira, né? Esse daqui. E no caso, ele não vai tirar a velocidade dos projéteis. Se esse silenciador continuar tirando a velocidade pra apontar a mira. O que eu acho bem provável. É bem provável que continue. Eu não recomendo vocês usarem ele. Você acredita? Porque a Tundra já é uma Sniper muito lerda. E aí, se você for diminuir mais ainda a velocidade de mira, vai ficar complicado. A não ser que você vá matar de muito longe. Mas essa build aqui dá pra matar de muito longe. E ela tá rápida. Então, testa ela e me fala, beleza? A build da Pellenton é a mesma. Idêntica. Idêntica. Tudo igual. Silenciadorzinho. Esse cano aqui mais longo. Mira 3x. A última coronha. E a tiras de serpente. Essa Pellenton tá muito boa. Muito legalzinha. Eu não testei elas ainda nas partidas padrão de Warzone. Mas eu joguei saque e joguei o modo ressurgência, que também foi muito legal. Então, testem essas duas classes e escrevem pra mim se vocês gostaram. Eu curti pra caramba. Eu achei que ficou bem rápida. E você não aparece no mapa por causa do silenciador, saca? Eu tô achando muito meta isso aqui. Ah, eu tenho uma última dica também, que é o seguinte. Reticulas. As retículas. Eu assisti um vídeo hoje que eu vi que tá meio bugado essas retículas. E o que acontece? Essa retícula aqui, da segunda até esse robozinho aqui, tá vendo? Não é que ela é bugada. Ela já veio assim do Cold War. Mas ela tem um efeito muito estranho. Ela fica uma bola meio preta assim pra frente. Depois vocês reparem. E essas retículas aqui pra frente, apesar de elas serem meio bosta. De donut, de olho, em caveirinha, não sei o que. Essas retículas aqui, elas ficam muito mais clean. Ela fica muito certinha. Inclusive, tem uma retícula aqui, que é uma Blue Dot. Que eu não tenho ela. Ela você tem que comprar. Não sei qual que é a bundle. Eu sei que eu vi no vídeo. E ela é muito clean. E ela fica super encaixadinha. Parecendo a mira da Kar. Então, pra quem não gosta das miras do Cold War. Eu recomendo vocês testarem usar essas retículas. Essas últimas aqui. Se você tiver alguma melhorzinha. Que essas últimas aqui, elas são meio bosta. Se você tiver alguma melhorzinha. Tessa pra você ver. Porque fica muito parecida com a mira da Kar. E eu, particularmente, acho a mira da Kar muito melhor. Que as miras do Cold War, certo? Então, fica a dica aí. Se você tiver o Blue Dot. Testa com o Blue Dot. Que eu vou ver se eu consigo esse Blue Dot aí pra testar. Se você não quiser usar essas últimas aqui. Que elas são muito meme. Usa essa primeira aqui, ó. Essa primeira, de todas as que vem padrão. Ela é a melhor. Ela é a que fica mais próximo do que é a mira da Kar. Então, guys. Atualização nova aí. Eu vou trazer mais vídeos semana que vem. Que eu tô empolgadão. Eu vou tentar usar as snappers do Cold War mais. Eu quero ver se elas estão boas. Testem elas também pra vocês me darem um feedback. Se a classe ficou boa ou não. E é nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like. Valeu. Falou. E fui.